No domingo, dia de Rambos, às 5 horas, há um pequeno sermão ali no público. Um senhor padre, um pregador que vem, dá um pequeno sermão, onde estará a Verónica detrás destes panos. Vocês dirão para que serão estes panos, não é? Isto é um símbolo que, este símbolo representa a Verónica. A Verónica, ela está chapada aqui, porque ela fica atrás dos panos e há um momento que o senhor padre, quando diz cantar em Verónica, ou outra maneira, que muitos têm conforme as suas maneiras, abre-se os panos e a Verónica começa a cantar. E aí há uns arrepios, há uns grandes arrepios, não é? O cântico é, ó vós todos passais pelo caminho, para aí vê-se a dor semelhante à minha dor. E a Verónica é aquela mulher que se veio ao pé do senhor, quando o senhor caiu, dos joelhos, e ela foi limpar o rosto. Ela vai cantar em 5 passos. Cantar aqui na igreja, depois vai cantar nos 5 passos e depois torna a cantar na igreja de cima. Hoje, aqui, há um milagre de Deus, outra vez. Um milagre que nós olhamos numa voz, numa pessoa, e que a gente diz, mas quem é? É aquela que Deus escolheu, através do Espírito Santo, para cantar aos homens que passam. E por isso começamos esta procissão, cantando com a Verónica. E Verónica canta aos sucos. Está no altar, canta para nós. A voz todo, que passeis pelo caminho. E o caminho... E o... E o atendei, atendei. 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 E o 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 atendei. E depois dos três passos. E o atendei. E o atendei. E o atendei. E o atendei. pecador. e o atendei. 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 pelo mais rico, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe, a mãe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto